MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE UOU! Não acredito, malta! Sabem onde estamos? Dentro de uma máquina de algodão doce! Não, todo adorável! Estamos dentro do cérebro da doutora Fog! Olá! Só temos de chegar ao computador! Alguém sabe como é que a fazemos carregar no computador? Eu sei! Não bolas! Eu trato disto! As tuas roscas, Bimbó! Ah, estava a ver que não chegavam! Pensei que já não vinham! Ah, é um gatinho! Tão fofo! Oh, uau! É tipo a melhor rosca que eu como há muito tempo! Bimbó! Roscas! Roscas! Lamento, Bimbó! Já não tenho mais nenhuma! Roscas! 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 Oh, uau! Vocês são mesmo muito lentos! Roscas! 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 Quando eu dizer o que é que querem, vocês dizem roscas! O que é que querem? Roscas! O que é que querem? Roscas! 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 Sou eu! Roscas! Se calhar tu devias tentar ser-me a melhor pessoa! Melhor pessoa! Melhor pessoa! Já não temos mais tempo! Vá até para o ano! Oh! A primeira bola! Ainda tenho fome! As primeiras palavras do meu filho! Xô! 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 Fá! Era a minha vassoura boa! Tanto faz, bobasada! Passo, passo, falta! Já não aguento mais isto! A mamãe adora-te, querido! Uou! Mas acho que só tem de mover até lá!